A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é quem? Eu quero ouvir bem mais forte É você Que vai pedir o medo O medo Você não está sozinho E eu vou tirar do medo O quinto vale da sombra da noite Digo te tira de lá e reina Todo poderão gestando A venta estrada é você Chuva forte é você O vento forte é você E o quinto acenderá Eu quero ouvir Mas a bestrada É tudo sobre você É tudo sobre você Eu vou tirar do medo Eu quero ouvir Eu vou tirar do medo